É melhor a gente não arriscar dessa vez. Eu vou fazer a entrega e você fica aqui. Com a janela fechada, tá? Ah, tudo bem. Mas não demore, por favor. Não vou durar muito aqui. Boa tarde, senhora Furfo. Bom, eu trouxe o seu pão com ameixa. Obrigada, Suê Suê. Ah, eu adoraria conversar, mas tem que cuidar de um grande pedido. Ah, quer dizer, pedido. Suê Suê. O cheiro. Ei, onde está aquele seu amiguinho? Qual o nome dele? Badude? Ah, tá falando Baduce? Badufus? Baduce. Badudo? Baduce. Badickel? Baduce. Badonk? Baduce. Baduplo-x-burger? 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 Eu tô achando melhor eu ir. Tudo bem. Diga ao Badug que eu disse olá. Ah, eu digo sim. Você ficou fedida. Foi mal, senhora Furfo. Ah, o Badinho do Bobo. Furfo-furfo-furgão foguete. Entregando pão no furgão foguete. Meu nome é Suê Suê e este é Baduce. Detonar. Mande a Jenny Patinho aqui. Sou o pato, ele é o pato.